É só dar uma descida Eu tenho... Da primeira vez que eu botei, eu botei 8ml E agora eu botei 7 E eu fiz rindo modelação também Pretende ser mãe? Não é meu sonho, tá? Não é meu sonho Mas chega uma hora que a vida fica chata e a gente tem que ter um filho, né gente? Pra dar um levante Que a gente já vai ficando mais velha, assim e tal Mas não é meu sonho ser mãe não Inclusive se eu pudesse eu ia gerar meu filho na barriga de outra mulher Pra ela eu sentia dor do parto, não eu E eu tenho pavor É porque assim As histórias que eu conheço De parto A referência que eu tenho de parto É o parto da minha mãe, né? Quando ela foi meter Ela fala que foi o melhor momento da vida dela Porque eu nasci, mas foi assim A pior coisa da vida dela O parto em si, sabe? Que foi muito ruim Ela sentiu muita dor Ainda mais que eu nasci prematura e tal Então assim Quando ela foi meter Eu falei de uma forma engraçada Então tipo O gloss que eu tava usando, gente É o gloss da Nina Secrets Esse aqui que é o Ruby Gostou do resultado do preenchimento? Amo Eu amo, gente Sempre a minha boca Eu sempre tive, né? Na verdade eu sempre tive boca Mas eu coloquei Mas porque eu queria Uma pessoa perguntou aí na live Já porque você colocou Gente, porque eu quis Não acendo grossa Que aí vocês me chamam de grossa Mas assim Não tem explicação Tipo, é porque eu queria mesmo Entendeu? Não tem Ai, não tem uma história pra contar Tipo, ai É porque Fulano Não É porque eu queria Eu fiz porque eu quis Dá dica de protetor solar pra pele oleosa Cara, eu amava o da Isdin Mas eu perdi o meu no aeroporto Aí eu parei de usar, né? Eu tenho que comprar de novo ele Porque eu comprei agora na minha viagem Os da Super Gulp Esses aqui Que são bem famosinhos aqui, né? Esse aqui, ó Só que é Só que é Muito ruim, amor Muito ruim Ah, mas por que ele é ruim? Porque ele arde o olho Eu odeio protetor solar que arde o olho Odeio Odeio Prefere ver namorado de vocês como amiga ou inimiga Como assim, gente? Você gosta do tônico da Gloresp? Ainda não usei muitas vezes Acho que eu tô usando um outro tônico aqui É... Pra acabar com ele Antes de usar o da Gloresp Você foi pro DVD da Anitta em 2014? Infelizmente não fui Porque eu não consegui comprar ingresso Mas eu tenho o DVD aqui em casa Eu tenho o DVD aqui, gente Tem insegurança com relacionamento? Ah, gente Eu não vou dizer que eu sou 100% Ai, meu Deus Eu sou a pessoa mais segura do mundo Porque, tipo assim Eu acho que ninguém é, né? 100%, 100% Ninguém é Tem meus surtos Tem minhas coisas Mas no geral, gente Eu sou super Até porque Tipo Eu não... Sei lá, gente É porque meu namorado não tem problema com esse tipo de coisa, sabe? Tipo, as vezes que eu surto com ele Eu surto, mas assim Desnecessário Porque Ele não me desrespeita, assim Nessas paradas De ficar me fazendo ciúme e tal Tipo, é o mínimo, né? É o mínimo Mas que muitos não fazem, né? Então ele não faz nada Pra eu ficar Me sentindo, tipo, insegura, assim De onde é esse blush rosa? Gente, o blush que eu usei hoje Ai, eu não lembro qual foi o blush que eu usei Eu acho que eu passei o Dora Beauty Eu postei lá no... No... Instagram Ai, não pode falar essa palavra aqui Puta que pariu Quanto era o ingresso da Anitta naquela época do DVD? Putz Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar mesmo Muito específico Primeiro que naquela época Eu não sabia Não tinha muita noção de preço das coisas, né? Porque minha mãe comprava pra mim Tipo, ela que abria site Por exemplo, quando eu fui no show do One Direction Sim, gente Eu tenho esse fato pra contar pra vocês Eu já fui no show do One Direction Eu me acho muito por isso, tá? Jogo na cara mesmo Eu fui no show do One Direction Você foi Porque não dá mais pra ir Tá? Nunca mais Quer dizer, nunca mais não, né? Que a gente já tem a esperança que eles vão voltar É... Mas eu acho que no show do One Direction foi tipo Duzentos, trezentos reais Mas não lembro se foi trezentos reais Um ingresso ou os dois No Rio Eu também fui no Rio No show deles Gente, eu quase Obrigada, Cristal Eu quase Fui carregada pela ambulância No show do One Direction, gente Eu também fui no show do One Direction